E realmente foi. Mais um motivador pra superar e voltar a treinar. Em 18, eu recebo o convite pra disputar o Mundial em Arnim, na Holanda. A World Skate mandou. Eu entrei em contato com a Confederação Brasileira de Patinação, de Hockey e Patinação, que é a CBHP. Falei, inclusive, com o presidente da federação. Vamos deixar dessa forma. Tentou me ajudar de uma forma pra poder fazer a inscrição, com algumas ressalvas, alguns bloqueios. Nesse período, nesse momento ali, 2018, eu sou grato. Ele, em 2019, eu já tenho uma birra, porque eu não vou pro Mundial em 2019, porque ele barrou a minha inscrição. E ele barrou a minha inscrição porque ele comprou a conversa de todo o restante, porque não foi em 2019 que saiu a sentença, né? A sentença sai em 22. Mas ele comprou e por isso ele me fez não poder participar de mais um Mundial. Eu tinha passagem comprada, tudo certo. Hospedagem tava tudo certinho pra disputar mais um Mundial. Então, iam ser três Mundiais em 2018. Agradeço por você ter tirado essa oportunidade de mim. Mas tudo bem, não tem problema. O mundo não dá volta, ele capota. É, é isso que eu ia falar. E aí, em 2018, eu vou pra Arnie, na Holanda. Então, mas explica melhor isso que aconteceu. Fala o nome dele. Não, não vou, não vou, não vou, não vou entrar nessa não. Mas explica o acontecimento aí que te levou a isso. Não, o problema foi o inferno que foi feito na internet. Pegavam fotos minhas e faziam montagens. Fizeram montagem com você? Não, fizeram as montagens. Aí começaram... Que aí o lance foi o seguinte. A empresa não me pagou. Prestei o serviço e a empresa não me pagou. E eu tive que entrar com duas ações, né? Porque eu entrei com uma ação trabalhista e uma ação criminal. A ação trabalhista é, não me pagou. E por que é criminal? A criminal é por causa de toda a confusão que fizeram comigo. Me denigriram. Sim, calúnia, difamação. Foi um absurdo o que fizeram. Foi um absurdo. Mas você ganhou a causa. Eu tive que ficar quieto. A minha orientação, hoje em dia, se acontece isso, se alguém vai me denigrir, aí a gente vai pro pau na internet. Vamos embora. Por quê? Porque eu não vou esperar o que aconteceu seis anos pra ter uma resolução na justiça. Se em seis anos eu tenho que ficar calado porque a orientação é você não pode falar sobre o processo. Tá legal, mas tá todo mundo dando pancada. Não, mas você não pode falar sobre o processo. Pô, eu não me defendo? Não, você vai se defender com o juiz. Pô, legal. Isso chegou a atrapalhar a tua carreira? Pra caramba. Perdi vários patrocinadores por conta disso. Psicologicamente desenvolvi, porra. Sim. Vários problemas, assim, de ter que tratar mesmo. Ansiedade, síndrome do pânico. Surgiram essas coisas. Mas me fortaleceram. Mas a que ponto chegou ali? Você pode falar pelo menos o que eles faziam pros patrocinadores saírem fora de você? Não, o Deni... Então, que aí eu vou chegar nessa. A conversa era a seguinte. Que eu não tinha trabalhado. Mas que a empresa me deu dinheiro em forma de empréstimo. E aí, ou seja, então eu fiquei com fama de caloteiro. Tipo, não, eu peguei dinheiro emprestado e não paguei. Porra, eu não paguei, peraí. E aí não trabalhei. Quando surgiu isso, o que eu fiz? A primeira coisa que eu penso, que eu pensei, era o seguinte. Eu tinha dois pensamentos pra fazer. Eu não queria aquele pensamento que eu tinha do momento em que eu era da ZN. Amo a ZN de coração. Mas a minha vontade era, vou resolver isso com os meus próprios punhos. Ponto final. É, não se deve fazer justiça com as próprias mãos. Só que tem um pequeno detalhe. Eu já era pai. Vontade da... Eu já era pai. Como é o nome do teu filho? Lucas. O amor da minha mãe. Manda um beijo pra ele. Quantos anos ele tem? Dez anos. Vai fazer 11 aninhos. E o nome da esposa? Não, eu sou... Você separou dela, não quer falar dela. Não, não, mas a mãe do meu filho, Gabriela, amiga, gente, boa demais. Ah, então legal. Nossa história não... Não, 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 nossa história não deu certo como marido e mulher. Nós somos pais, somos amigos e pais fantásticos. Eu não poderia ter encontrado uma mulher melhor pra ser mãe do meu filho como ela. Não tem o que falar. Ela é muito boa demais. Uma mãe 100%. Eu fico numa situação que assim, então tá, vamos procurar pela justiça, porque eu tenho filho, não vou ficar entrando no conflito, brigando, quando a gente já não tem uma idade pra ficar brigando. Já não tinha naquela época agora, então muito menos. Então vamos procurar. Procurei o escritório de advocacia e falei, ó, o cenário é esse. Tá, ok. Então aqui as provas de tudo. Não, isso aqui tudo ganho pra você. Eu falei, maravilha, vamos lá. Quanto custa a ação? Tanto, toma, vamos embora. Pau na ação. E eu achando que a justiça era rápida. Não é. Puta, ela é muito lenta. Pelo amor de Deus. Não sei hoje, porque eu não tenho que lidar com nenhum tipo de processo, graças a Deus. Mas se tiver também doutor Jean e doutor Ricardo, tá tudo, a equipe tá toda, tá pronta lá pra se precisar. Mas ali naquele momento eu entrei com a ação. E aí eu fui com duas, por isso que eu tive que entrar, com uma trabalhista e uma criminal. Porque a trabalhista era pra provar que o que... A criminal era a calúnia. Porque a porcentagem parcial que havia me passado a empresa, aquilo foi uma parte do que me devia pra me pagar. E a criminal foi pra toda a calúnia que foi acontecida. Só que o problema é o seguinte, uma coisa é um homem falar, relatar. A outra é uma mulher relatar naquele momento. Então uma mulher fez o relato. E aí todo mundo comprou a história de quem? Todo mundo comprou a história. E aí, amigão, comprou a história. Tem gente hoje que me fala. Eu recebi recentemente, quando eu fiz o anúncio meu da aposentadoria, eu recebi no meu Instagram solicitação de mensagem, da seguinte forma. Cara, você foi uma vergonha. Você nunca foi atleta. Você... É... Isso, aquilo, e blá, blá, blá. Aí eu, categoricamente... Ô, Kid, quantos anos você tem? E era assim, com letras caixas altas. Eu te conheço. Eu sei quem é você. Quantos anos você tem? 20. Você tem idade pra ser meu filho. Nunca te vi na vida. Você não é meu amigo. Não frequenta a minha casa. Não frequenta a casa da minha família. Como é que você me conhece? É. Você não me conhece, amigão. Você fala que me conhece e você tá totalmente enganado. Você não me conhece. E recebi isso recentemente. Só que hoje em dia, se vai falar, eu vou falar, ah, meu, vai procurar o que fazer. Procura isso. Procura a história. Vai pesquisar. Vai procurar. Vai entender, né? Eu não digo, porque muita gente fala da gente e nem sabe o que a gente é, o que faz. Não tem a menor ideia de quem é a gente. E eu não filmo o que eu faço de bom, sabe? Exato. Eu não fico assim, ó, tô dando 50 anos. Isso. Eu não faço tipo de coisa. Eu tô ajudando uma senhora a atravessar. Tô com o instituto. Tô com isso. Tô com as atividades... A gente não faz isso. Mas foi uma surpresa pra mim, porque eu não sabia dessa história. Esse lado B aí... E esses cinco anos você deve ter passado... Vai comer o pão com o diabo amassou com a bunda. Eu vou falar um negócio pra você. Foram cinco... Cinco que eu posso com certeza relatar. Foram cinco piores anos da minha vida. Foram cinco piores anos da minha vida.